Jornalismo Lavras.tv Olá, Lavras.tv está aqui na Prefeitura Municipal de Lavras numa conversa frente a frente com a Prefeita Municipal Jussara Minicucci. O objetivo desse encontro é fazer um balanço deste primeiro ano de mandato à frente da Prefeitura Municipal de Lavras. Prefeita Jussara, muito obrigado por nos conceder esse momento e conversar com a gente sobre esse primeiro ano da sua gestão. É um prazer poder falar com todas as pessoas que têm acesso a esse importante canal Lavras.tv e também você, Luciano, que alegria poder conversar com você mais uma vez, dando em vista que eu sou sua fã e é muito bom vê-lo na tela do Lavras.tv. É sempre um prazer, muito obrigado, prefeita. Prefeita, eu começo com o segundo questionamento. Janeiro de 2021, como que a senhora encontrou a Prefeitura Municipal de Lavras? É, foi um momento de muita tensão porque estávamos em plena pandemia, com muitas dificuldades e a Prefeitura totalmente sem estrutura. Esse pátio aqui da Prefeitura, com veículos quebrados, deteriorados, um mato só, as nossas unidades de saúde sem a menor condição, todas precisando de reformas. A nossa UPA também com o hospital de campanha quase que desativado, com poucos leitos. Então, foi muito difícil. Então, foi um trabalho árduo para que a gente pudesse equipar as nossas unidades para dar um atendimento de qualidade para todas as pessoas. Prefeita, a senhora disse já na minha primeira pergunta sobre pandemia, que sem dúvida foi o primeiro grande desafio da sua gestão e sem vacina. Como foi isso? É, foi muito difícil, né? Como eu expliquei. E quero lembrar que nós estamos aqui, nós dois sem máscara, a equipe que está aqui perto da gente está toda com máscara. E eu sempre peço a todos, a pandemia não acabou. Quem está assistindo televisão está vendo que a Europa e os Estados Unidos já estão com grandes números dessa nova variante. E os cuidados continuam muito. E a gente pede para que todos tenham esse cuidado. Usem máscara, o distanciamento, cuidado, qualquer sintoma, procura as unidades de saúde para que a gente possa testar e acompanhar essas pessoas. A situação aqui ainda não é preocupante, mas nós estamos muito preocupados com isso. Então, a pandemia foi um momento difícil e nós tivemos de chegar a fazer um lockdown em Lavras, porque as vagas nos hospitais estavam repletas. Então, foi uma medida drástica, mas que foi muito importante. E nós equipamos a nossa UPA também com aquele aparelho de alto fluxo de oxigênio que melhorou a sobrevida de muitas pessoas mais jovens, principalmente, evitando que aquelas pessoas tivessem de ser entubadas. Então, tivemos de preparar a nossa rede pública de saúde e também com o apoio dos dois hospitais que tiveram um papel muito importante para esse atendimento. Então, foi um momento de muita preocupação, mas que conseguimos superar. Prefeita, vamos voltar lá em janeiro de 2021. Uma das surpresas foi logo ali no anúncio do seu secretariado, um grupo que contou com nomes técnicos da iniciativa privada. Essa mudança já surtiu efeito, prefeita? É, foi muito bom. Foram pessoas acostumadas com a minha empresarial e que participaram da construção do nosso projeto de governo, que era experiência, que eu tinha muito, e inovação. A inovação também com as pessoas. Então, muitas pessoas novas, que não eram ligadas à gestão pública, que vieram contribuir para o desenvolvimento da nossa cidade. Então, existem muitos acertos, mas todo mundo com aquela garra de fazer o melhor para a nossa cidade de Lavras. Prefeita, em outros mandatos da senhora à frente da Prefeitura Municipal de Lavras, o grande marco eram as grandes obras. Elas já estão acontecendo? A gente continuou, no primeiro ano, nós fomos tendo que remodelar a rede municipal de ensino, que estava em uma situação muito precária. Aumentamos salas, escolas com a parte elétrica difícil, telhado, chuva. Então, foi assim, um período muito difícil para poder colocar tudo funcionando bem. E aí, começamos, concluímos, estamos concluindo uma obra que tinha sido iniciada a fundação da obra no bairro Fonte Verde, que é um CEMEI. Nós continuamos, porque eu sou a favor de continuidade de obras quando são importantes para o município. E também uma grande obra de drenagem pluvial, que nós tivemos um problema muito sério no Jardim Floresta, e tivemos de fazer uma grande obra com manilhas enormes, eu até assustava, mas para resolver o problema. E começamos a buscar recursos para a construção de escolas. A gente está começando lá no Vista do Lago, uma creche, uma escola, lá no Serra Azul. Então, as grandes obras virão, que eu vou falar daqui a pouquinho, como você falou desse ano. Então, foi um ano de consertar o que estava estragado. Infelizmente, precisamos fazer isso também. E muito orgulho, porque a grande maioria das escolas foram feitas nas minhas outras gestões, como a UPA, a AME e tal, a gente teve que, que estavam abandonadas, tivemos de restaurá-las, e isso estamos concluindo agora com a reforma total da UPA, também com a troca do piso, já está sendo licitado. E agora, esse ano de 2022, vamos fazer obras, mas muitas obras, que vão ser muito importantes para a nossa cidade. Eu vou enumerar para você daqui a pouco. Prefeita, nessa última pergunta que eu fiz para a senhora, a senhora citou a questão da educação, que, é claro, é também um grande desafio. Explica para todos nós como foi a criação do EducaTV Lavras e o Mais Saber. E ainda, o andamento do ano para professores e também alunos. É, nós tivemos, o ensino remoto estava precário no nosso município e nós precisávamos de melhorar, desenvolver, que muitas crianças não tinham em casa a internet. Podia ter um celular, mas já pensou, uma criança tendo aula no celular é muito difícil. Então, nós começamos e pensamos, como fazer? Como levar o ensino para essas pessoas que não tinham acesso à internet? E veio, conversando com as nossas educadoras, eu falei, gente, temos o canal da TV Câmara, por que não usá-lo? E, em um mês, a gente formatou o projeto, fizemos a licitação para contratar quem viesse gravar isso lá na Secretaria de Educação e começou o EducaTV Lavras. E foi um sucesso. Vamos continuar, mesmo tendo agora já o retorno das aulas, a presença física, ele continua, para que a gente possa inovar também em aulas diferentes para atrair essas crianças também com uma forma de reforço. E o mais saber, você acredita que aquelas crianças em fase de alfabetização não estavam conseguindo ser alfabetizadas? E, na fase que já precisava de soma, de divisão, de subtração, também elas estavam com dificuldades. Aí veio mais saber, que é a aula particular. A aula particular para que as crianças fossem alfabetizadas, aprendessem a somar, a dividir, a subtrair, e aprendessem um pouco da noção geral, de ciências, história. Então, foi muito produtivo, é uma experiência muito bacana, continua nesse 2022, para quem tiver ainda com algum problema de aprendizado, continuem com essa aula, vamos aumentar um pouquinho o período de aula, para que essa aula particular funcione para todas as crianças da rede pública de educação que precisam desse atendimento. Então, é um projeto muito importante. As nossas escolas estão preparadas para receber os alunos, já agora, no ano de 2022, com aumento de vagas também nas creches. Prefeita Dussara, uma grande novidade é uma reforma administrativa. Essa proposta, ela existe realmente? Como será feita? Essa proposta, o município está sofrendo uma ação direta de inconstitucionalidade da lei vigente, quando a gente assumiu, de administrações passadas. Então, se tivéssemos eliminar, nós teríamos que desmontar toda a estrutura que está funcionando hoje. Então, nós contratamos a Fundação Dom Cabral, em Belo Horizonte, para que ela fizesse essa reforma, para que o município ficasse mais ágil e nas suas diversas secretarias, e também cumprisse a lei dessa adia que está contra o município, e a gente preocupa muito com isso. Então, pegamos tudo que hoje é gasto com cargos comissionados, esses cargos foram transformados em pontos, que se chama DADES, sem ter um real de aumento de gasto para o município, porque nós estamos ainda, até 31 de dezembro, com a lei 173 do governo federal, que não permite aumento para o servidor público. Então, nós, sem gasto nenhum, até economizamos 11 reais para modernizar a gestão pública. E porque aqui é o seguinte, tem assim, sem excessores. Acessores de quê? Acessor 1, assessor 2, assessor de quê? Então, assim, agora não. Agora, com essa reforma, a pessoa que tem um carro comissionado, e a gente usa também servidores efetivos, então, agora está tudo enquadrado nessa reforma administrativa, que está agora tramitando na Igreja Casa Legislativa. E também a gente mandou para a Casa Legislativa projetos também da melhoria da tabela do servidor, o estatuto, o magistério e também do servidor, que como não foram tendo aumentos e não era feita a revisão geral, esse ano a lei permitiu a revisão geral e nós proporcionamos a todos os servidores. O piso do magistério não era pago, então nós mandamos para a Câmara Municipal, e agora, no final mesmo do ano, por quê? Porque foi aceito pelo Tribunal de Contas que poderia dar este aumento para o magistério, para quem não ganhasse o piso. E a outra entraria em vigência em janeiro, fevereiro do próximo ano. E como a tabela está literalmente achatada, o salário mínimo está em quatro classes e padrões achatados, literalmente. Então, o servidor não tinha carreira, era salário mínimo, salário mínimo, salário mínimo. E a gente ajustou isso tudo, mas parece que fomos incompreendidos, a gente retirou o projeto, mas vamos garantir o piso do magistério para cumprir uma lei federal, porque a partir de 2020, nenhum profissional da educação básica, poderia receber menos que o piso. E lábram, a lei é piso de 40 horas, lábram as 24 horas, então é proporcional. Então, recolhemos para pensar, porque foi um esforço muito grande para que a gente respeitasse o impacto financeiro sobre o orçamento do município e pudesse renovar essa tabela, fazendo justiça ao nosso servidor público, que a gente tem um respeito muito grande por ele. Está certo. Prefeito Sara, a população notou que houve uma mudança no trabalho de coleta do lixo. foram feitas algumas mudanças. O que melhorou? Quando a gente assumiu, eram, acho que, 16 empresas que cuidavam disso. Uma para contratar a gari, outra para contratar a caminhão, outra para o município comprar o combustível para esse caminhão. Então, era assim, era uma série de empresas que você não tinha sempre de quem cobrar. E aí a gente fez as contas, um tanto que a gente gastava, somando todas, e resolvemos fazer isso. Estava precário, a cidade estava morta um mato só, não tinha capinadores, é difícil. A cidade está grande, é lógico que a gente não dá conta de tudo, mas, pelo menos, melhorou muito e a gente cobra de uma só pessoa. Fizemos esse contrato emergencial que estava tendo muitos problemas com as outras empresas que trabalhavam aqui e não tinha capinadores, só tinha garias. Então, a gente fez isso para melhorar e depois fizemos a licitação. Agora, a partir de 1º de janeiro, já é uma empresa que foi um contrato emergencial e melhorou sob maneira. E agora, com o mesmo valor que a gente está gastando, vai aumentar para 2022, mais varredeiras, que eu chamo de margaridas, mais capinadores, mais containers para a gente poder diminuir o lixo e a coleta vai ser diária, inclusive, aos domingos. Prefeito, eu gostaria de entrar agora numa questão que é emprego. A senhora recentemente anunciou a criação de a chegada de novos investidores, uma grande fábrica e a criação de mais de 1.200 empregos. É essencial na sua gestão? É, muito importante. Lavras estava com índice, desemprego muito grande. O Cajé de Lavras vinha há dois anos negativo, negativo. Aí, com a retomada, eu acho que os empresários passaram a ter confiança também no nosso mandato, porque eu estou no 4º do mandato. Aí os investimentos vêm, aí visitamos o INDI, o governo do Estado, então começamos a atrair empresas para o nosso município. E também com a lei de incentivo, a sessão real de lei de uso para terrenos. Então, são muitos empregos já de empresas que passaram por esse processo de licitação e já têm os seus terrenos e começando a construir. Então, são muitas já, são mais de 12 que já estão no benefício dessa lei. e também a grande empresa, a LIR, que já assinamos o contrato, a lei aprovada. Em janeiro, eles já entram reformando o galpão, a gente já está preparando a estrutura que eles vêm fazer, essa implantação em janeiro, como a festa. Desde já estão todos convidados. E ela começa com mil empregos, mil empregos, 250 indiretos, e o projeto é maior ainda do que isso. Então, eles devem anunciar em janeiro tudo que eles vão investir na nossa cidade, é uma grande empresa. Quem entrar no site, conhecer a LIA Automotiva, vai ver que estamos trazendo para lá uma grande empresa. Em janeiro do ano que vem, vamos também desapropriar uma área na Fernão Dias, porque temos que deixar aí, porque estamos no páreo, para mais uma grande empresa para a nossa cidade. E outras virão, porque é impressionante, uma atrai a outra. O que nós, nesse mês de dezembro, a nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está recebendo já, de procura, o INDI também, uma empresa quer ir, quer Lavras, aí a gente faz o contato, inclusive a de cerveja, na hora que eu vi, eu entrei no link do CEO e ofereci Lavras à mesma hora. Até o jornalista Sicarelli, ele falou, olha o que está acontecendo, aí eu, não, já estou fazendo contato. Então, gente, Lavras precisa de emprego, nós temos as nossas universidades, que eu me orgulho muito, eu sou uma lavrense apaixonada por Lavras, e quero vê-la cada vez melhor. Então, tudo que é daqui, eu tenho orgulho muito grande, eu sou sempre assim, mesmo que tiver um adversário aqui no comando da prefeitura, eu continuo o meu trabalho, apresentando Lavras, mostrando Lavras, uma cidade acolhedora. Então, gente, vamos viver um tempo virtuoso, eu tenho certeza, com empresas instalando em Lavras, dando emprego para o nosso povo, e aumentando também a renda, não só da população de Lavras, mas também do nosso município, para que a gente possa realizar grandes obras na nossa cidade. Prefeito, o ano de 2021, as luzes começam a se apagar. Agora, olhando para trás, lá em janeiro, no início do mandato, na opinião da senhora, qual foi o maior desafio enfrentado? É, o grande desafio foi a pandemia e também o orçamento que a gente recebeu. Era um orçamento amarrado, era muito difícil. Às vezes a gente tinha um recurso, mas não tinha orçamento, a dotação para fazer. E só no final, que a gente teve uma grande arrecadação também, e a gente pôde suplementar por excesso de arrecadação, onde pudemos começar as obras que já estão aí na fase de licitação. E são muitas. Nós vamos restaurar a nossa praça principal, vamos fazer o estádio municipal digno do Lavrense, para que lá volte a ser um palco de grandes atividades esportivas na nossa cidade. vamos também agora fazer o acesso do bairro Fonte Verde, o túnel lá para ligar no Vale do Sol, vamos concluir o anel viário da cidade de Lavras, chegando na estrada do Madeira, vamos ligar ali a UPA, até lá na Vila Alzira, para diminuir o trânsito ali daquela região. mas são muitas obras, até a hora que eu esqueço. As escolas que já estamos fazendo, vamos fazer mais, vamos fazer, que eu brinco que é o Pinha, é uma policlínica 24 horas, que vai funcionar ali na estrada do Madeira, para atender a Zona Norte. A parte de, para eles não precisarem deslocar lá na UPA, esse atendimento vai ser ali naquela UPA, que era estranho nisso, ali perto do bairro Nova Era, Campestre, vamos fazer praças na cidade, o bairro Jardim Campestre, praças aí, para as pessoas terem o seu lazer. Então, gente, é muita obra, que está aí no nosso radar, e eu tenho certeza, que a população vai ficar muito feliz, quando for presenteada, com grandes obras que vamos fazer. E não vou esquecer, eu já estou na luta, porque pessoas reclamam, que ficaram sem entrar, nos projetos habitacionais, que fizemos nas nossas administrações passadas, uns foram concluídos depois, mas tem um terreno grande na Coab, e a gente está lá, tentando ver se fazermos mais uma parceria, pra gente construir mais habitações, pro pessoal de baixa renda. Então, estamos com a mente, o coração repleto de esperança, e eu falo que 2022, a palavra-chave vai ser esperança. Esperança num tempo melhor pra todos. E estamos aqui todos muito animados, dificuldades existem sempre, mas eu sou uma pessoa muito otimista, de muita fé, nada me abate, eu acho que quem convive comigo aqui, pode estar no maior problema, até o vamos em frente com o sorriso, ah, tá falando, deixa falar, vamos trabalhar, que é isso que a gente precisa de fazer pra nossa cidade crescer. Prefeita, durante toda a nossa entrevista, a senhora falou bastante em reequilibrar, reorganizar, arrumar, refazer, é consertar a casa para o ano de 2022, cheio de novidades, é isso? Sim, são grandes investimentos que virão para a nossa cidade, a casa está praticamente arrumada, só queria começar o ano com os servidores, com a tabela mais justa, mas vamos esperar o próximo ano, para a gente poder organizar isso também, mas eu tenho certeza que o Lavrense vai ficar muito feliz, a gente vai ter emprego para o povo, porque o pai de família, a mãe de família precisa, e estão de cara mil e tantos empregos, começando o ano, as pessoas estão pensando que já é janeiro, janeiro começamos a instalar, mas está aumentando o emprego, gente, olha o comércio de Lavras, olha que beleza que é o nosso comércio, vem gente da região inteira comprar aqui, então é muito orgulho da nossa cidade, dos nossos investidores, a gente, por exemplo, só o município agora, com ele pagando folha, desce terceiro, injetou dinheiro na economia também, estamos aí fazendo esforço para pagar agora, antecipar um pouquinho, porque a gente sempre paga no dia 30, para as pessoas poderem fazer uma viagem pequena e de final de ano, então, grandes obras virão, as licitações já estão aí em andamento, e vamos melhorar mesmo essa nossa cidade tão amada, para que os nossos jovens tenham um futuro aqui, que vai ter também programas para os jovens, de primeiro emprego, aquele projeto que a gente fez, dos jovens em ação, que foi tão bom, a gente vai voltar, e também um projeto que tem uma coisa muito forte no meu coração, que é o Centro Integrado para as Pessoas com Deficiência Autistas, que vai ser onde era o CPPT, a gente dá esse apoio para essas crianças, esses jovens, as famílias, tendo lá o direito aos exames, a terapias, mas vamos ter o nosso centro, e lá vai ser muito importante para que todos tenham acesso a seus direitos, principalmente essas pessoas, os portadores de deficiência, os autistas, Então, inclusive, esse projeto, que está todo já modelado para iniciar no próximo ano, nos deu a Lavas um prêmio também muito bonito na área de bem-estar. Então, continuamos aí a luta, um tempo será cada vez melhor, e eu continuo com o meu otimismo, a minha garra, e eu, embora seja mais madura, no quarto mandato, eu tenho à disposição se eu tivesse 20 anos, e eu continuo com ela, graças a Deus, nada me abala. Ótimo. Lavras.tv conversou com a prefeita municipal de Lavras, Jussara Minecustes, ela fez conosco um balanço desse primeiro ano da gestão à frente da Prefeitura Municipal. Prefeita, muito obrigado por nos conceder esse tempo, parabéns pelo primeiro ano à frente da Prefeitura, e nós desejamos todo o sucesso para os anos que virão. Gostaria que a senhora deixasse uma mensagem à população de Lavras. Eu agradeço muito, estou muito feliz de ter dado essa entrevista para você, a vocês que estão aí agora ouvindo Lavras.tv, eu quero desejar o Natal de muita luz, muita esperança, que Menino Jesus habite a casa de vocês, trazendo muita paz, amor e prosperidade, e que o nosso ano de 2022, ele venha livre dessa pandemia, com vacina para todos, e muita alegria no coração de cada um de vocês. Gratidão por tudo. Muito obrigado, prefeito, obrigado a você conosco aqui no Lavras.tv. Muito obrigado. Lavras.tv, a sua TV na internet. Olá, pessoal.